Rafa, o teu conteúdo, ele é basicamente falando muito sobre ansiedade, sobre... Porque ansiedade, talvez, já conversei com outras pessoas aqui, filósofos, não sei o quê, e a gente sempre chega nas redes sociais, e ansiedade, e as novas gerações, e tudo mais, não sei o quê. Mas tu, cara, tu tem... Em algum ponto, tu começou a se interessar por isso, eu imagino. E eu acho que tem a ver com o fato de tu ter sido... Eu li uma entrevista sua que você falou que foi diagnosticado com TDAH e síndrome de alguma coisa com, sei lá, 15 anos. É, tipo, como se fosse um autismo leve, né? Síndrome de Asperger. Tá. Então, e aí, foi por isso que tu começou a se interessar. O que aconteceu pra tu virar o cara de ir no shopping e falar, meu irmão, ninguém se importa se tu tá dando a cambalhota. Cara, isso é engraçado. Eles nem vão lembrar de tu. Porque é uma frase que eu gosto muito, cara, que é o maior ato criativo é criar você mesmo, né? Então, você faz o vídeo, eu faço o vídeo, na verdade, pra mim mesmo, muitas vezes. É isso que muitas vezes a galera... Tem algumas pessoas que confundem um pouco quando vem o vídeo vertical lá, né? E acha que, pô, mano, o cara... Pô, ele é perfeito, mas, tipo assim, algumas pessoas entendem isso, né? Mas, na verdade, eu tô fazendo aquilo pra mim mesmo, né? Como se fosse uma afirmação ali que eu faço também. E eu vou aprendendo, vou aplicando e vou... Vendo os benefícios e trazendo pra galera, né? Então, esse vídeo do shopping, eu sempre fui extremamente ansioso socialmente. Ansiedade social mesmo, tipo assim. Eu lembro com 15 anos, mas na infância, desde a infância, já tinha um comportamento meio esquisito, assim. Muito agitado, às vezes, e dificuldade de extração. Ao mesmo tempo, como eu cresci num ambiente que me moldou muito pra questão de estudos, assim. Meu pai é cientista, minha mãe conseguiu... Ela sempre estudava comigo também, tudo. Então, acabou que eu consegui, né? Tive esses freios, assim, né? Mas, várias coisas, assim, que a gente pode ir conversando que confirmam isso, né? Eu conversei com alguns profissionais muito bons, médicos. E, realmente, parece que tenho mesmo. Agora, o diagnóstico, ele é clínico, né? Ou seja, tipo, você vê... Não tem um exame que você confirma o TDAH. Então, eu não me prendo muito ao diagnóstico. Mas, é legal pra você se autoconhecer e entender, assim, sabe? Então, o vídeo do shopping... É, com 15 anos, eu já fui parar no hospital, com crise de ansiedade. Mediram minha pressão. Deu pressão alta. E aí, a médica achou que eu tava com problema de pressão alta. Eu lembro, depois, com 17, 18 anos, eu fiquei com um holter. 24 horas, pô, pra ver se eu tinha problema cardíaco. Então, eu fiquei um pouco hipocondríaco também. E sempre com muita ansiedade. E, na adolescência, consumiram muita pornografia também. Porque essa questão do dopamento... E ninguém falava que fazia mal, né, mano? Falavam até que fazia bem. Falavam que fazia bem. É o porro. Eu lembro que, no máximo, os caras davam uma zoada. Na minha época, eu tenho 30 e pouco, né? Agora eu tenho 30. É, eu tenho 39. Então, vamos lá. Na minha época, os caras zoavam. Falavam que iam ficar com a mão peluda, não sei o que. Mas era uma zoeirinha. Eu acho que não tinha nem... Bom, informação, com certeza, não tinha, né? Mas eu não sei se tinha nem o estudo. Nem sei. É, não, não tinha. Não, não tinha. Eu lembro que quando saiu o primeiro TED Talk sobre pornografia, foi de um psicólogo, ou uma psiquiatra, enfim, mostrando. E eu, caramba, fiquei impressionado. E aí, anos depois, eu fui realmente me livrar mesmo. E já tem, o quê? Mais de uns dois anos e meio que eu não consumo mais mesmo. Mas foi um processo de anos, né? Porra, deixa eu te perguntar uma parada, então, com todo respeito, sobre esse bagulho aí. Olha, olha, olha. Não consumir pornografia, cara, entendo, mas isso é sinônimo de não se masturbar, por exemplo? Não, não, assim, qual que é o problema, né, mano? Tipo, a gente associou, por exemplo, então pega a maioria dos jovens hoje, a grande maioria, infelizmente, a primeira relação é com uma tela. Então, antigamente, era revista, né, Playboy, o que, claro, que não é ideal, mas a tela e os vídeos baratos, né, a novidade ilimitada, então são esses três aspectos da pornografia. Novidade ilimitada, fácil acesso e prazer imediato, sem esforço. Então, faz com que a pessoa fique ali horas, né, nessa busca dopaminérgica. E os vídeos são extremamente dopaminérgicos, porque é sempre uma novidade. Só que a pessoa está gerando uma neuroplasticidade, né, ou seja, o cérebro, ele está se moldando ali para uma tela. Então, o único sentido que ela está usando é o visual, né, só que uma experiência com uma outra pessoa, ela vai ter vários, né, outros, né, toque, cheiro, tudo. E aí, a pessoa, ela aprendeu daquela forma e aí, pô, aí ela fala, beleza, mano, eu vou parar então com pornografia, eu vou só me masturbar. Qual que é o problema disso? O cérebro, ele vai associar ainda, vai se masturbar de uma forma muito luxuriosa, assim, sabe, sem trazer a parte cri-cri, assim, da... Mas, assim, fica muito ainda... São aqueles mesmos circuitos, aqueles mesmos caminhos do cérebro. Faz mal também, é isso que você está dizendo. Acaba que, sim, e muitas vezes volta para a pornografia, experiência própria. Quando eu tentava cortar a pornografia nos 20 e poucos anos, falava, não, então eu vou só me masturbar. E aí, pô, eu vou acabar voltando, né. Porque eu sou muito a favor dessa ideia de você cortar mesmo, sabe, cortar esse estímulo e deixar o corpo, eu gosto de falar, tipo, como se fosse o corpo se curar mesmo, um pouco, sabe, porque é uma coisa completamente artificial, que eu fiquei anos ali e, né, e muitas vezes, pô, muitos jovens, todos os dias, cara, durante anos, imagina, né, você vai moldar, você vai traçar uma autoestrada no seu cérebro de hiper dopaminérgica, assim, vira um hábito mesmo, sabe. É um, vamos lá, seria um absurdo dizer que a maioria dos jovens, vai, da minha geração era um punheteiro? Será? Acho que não, cara, porque todos os meus amigos que eu lembro... O que é punheteiro, né? Ah, é um cara que, porra, curte, sei lá, ele bate uma punheteia por dia, vai. Ah, punheteiro. E isso que é o negócio, eu acho que, cara, antes do pornô, a grande maioria das pessoas não ia ter estímulo suficiente para bater uma punheteia todo dia, mano, porque não tem tanta novidade, assim, sabe. Aí, com, enfim... Eu estou lembrando, eu estou lembrando o Deu Moleque aqui, como é que era. No pornô, o cara tem sempre novidade, aí ele fica todo dia lá preso. É, primeiro que era difícil, assim, a facilidade hoje em dia, ela é determinante, na verdade, né, eu estava pensando, inclusive, como é que a molecada, a geração que está chegando agora na adolescência, vai, de fato, descobrir como é que vai ser... Porque, assim, eu sou pai de duas meninas, uma de 11 e uma de 9, então está chegando uma época que esse será um assunto, né, a gente vai trocar essas ideias. Já estamos começando a trocar, pelo menos com a mais velha. Então, eu fico pensando, uma das coisas que eu gostaria de entender como funciona para a molecada é como eles descobrem, sabe, as coisas. Porque, para mim, foi, sei lá, trocando ideia na escola uma vez e, sei lá, um dia eu estava com uma revista na mão e coisas que eu não fui, que eu não entendia no começo. E, putz, hoje tem muita informação por aí, fácil e de qualidade ou não, né? Cara, eu me pergunto muito isso, se eu for ter filho um dia, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou, né, limitar? Eu acho que, cara, a gente tem controle até certo ponto, né? O que a gente tem controle? As nossas ações, como a gente reage à vida. Eu acho que é muito exemplo. Geralmente, você vê num restaurante, né, quando a criança está um tempão lá na tela, os pais, geralmente, também estão no celular. Não julgando, né, mano? Claro que eu já também fiquei no celular num restaurante, sabe? Mas não é o ideal, não é o ideal. É, pois é, é estranho a relação que a gente sai hoje com os amigos e tudo mais, você entra num bar pra trocar uma ideia, pega o celular e, putz, você fica perdido naquele, ou então de noite antes de dormir. Uma das piores coisas que dá pra tu fazer, inclusive, é tu ficar zapeando o celular antes de dormir. Tem até um nome, procrastinação da hora de dormir. Bad time procrastination. É como se fosse uma vingança pelo tempo perdido, né? Então a pessoa, pô, ela não conseguiu render no dia. Ah, não, mano, agora eu vou ficar por uma, duas horas aqui fritando no celular. Eu já fiz muito isso.